O papel da Hemisféria Ocidental está em Kixeramobim, Ceará. Puxa, acho que vou me mudar para Kixeramobim. Acrime de papel de vários tamanhos. Olhem só isto. Meu velho amigo Beto está realmente envolvido com a leitura. Está tão envolvido com a leitura que não percebeu que eu estou aqui. Ei, isto me dá uma ideia. Esta é uma ótima oportunidade para demonstrar para vocês o que é medo. O que é sentir medo. Porque, bem, na verdade o Beto vai demonstrar o que é sentir medo. Porque eu vou me aproximar dele e assustá-lo. E provavelmente ele vai ficar com tanto medo que vai largar o livro, pular e gritar. Fiquem de olho. Clipes de papel exóticos de outros países e no volume 4. O que foi, Enio? Nada, Beto. Você pode continuar lendo. Isso não deu certo. Vou tentar uma abordagem diferente. Certo. Certo, certo, claro. Clipes de papel... Uaba, uaba, Beto! Você disse uaba, uaba, Enio? Disse sim, Beto. Foi isso mesmo. Desculpe. Então, clipes de todo... Já sei. Vou tentar com uma fantasia assustadora. Puxa, que livro maravilhoso. Fiquei até com sede. Acho que vou pegar um copo d'água. Não fiquem com medo. Sou eu. Estão vendo? Estou com esse lençol assustador. Então, vou me aproximar do Beto e gritar, Buu, ele vai ficar com tanto medo que vai gritar e largar o livro. Olhem só. Buu! 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 Beto! Beto! Buu! Beto! Ô, Beto! Bom, acho que vou ter que assustá-lo em uma outra hora. O que é isto que ele estava lendo? O mundo maravilhoso dos clipes de papel. Parece interessante. Ah! Olhem só para isso. Beto, 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 você me assustou, Beto. Não tem graça nenhuma, Beto. Chegar assim devagar e me assustar desse jeito. Adivinha o que a alma está pensando hoje? Você já adivinhou? Já adivinhou? Oi! 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 Não, 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 para! Estou fazendo cócegas, não é um... Ai! Ai, ai, para! Gatos! Não, 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 não. Gatos! Gatos grandes também, os selvagens. Um grande gato. Aham! Aham! E – A Dorothy estava pensando em gatos também O que foi, Dorothy? Ah, tá, tá bem E a Dorothy tem uma pergunta Como você finge ser um gato? Dorothy, os gatos sabem se limpar sozinhos Assim, olha Oi, Dorothy É assim que os gatos afiam suas garras Dorothy, os gatos dormem muito Às vezes 16 horas por dia E é assim que o gato dorme Miau Obrigado, pessoal E obrigado, Dorothy Agora Elmo vai perguntar a um gatinho Não, 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 não A um bebê Olá, bebê Oi, bebê Ó, como você finge ser uma gatinha Ah, muito bem, bebê Isso foi o pulo do gato Dá beijinho, beijinho Ah, e agora Elmo tem uma pergunta pra você É, é você Quantos ratinhos estão fugindo E do que que eles estão fugindo? Vamos contar pra saber Ratinhos Ah, estão aí Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Um gato Ah, contou muito bem, gente A, B, C, D, E